Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação da Torre Objetos em C++. Na aula de hoje, nós vamos ver como fazer conversões de tipos para as nossas classes. Será que é possível converter um tipo qualquer para o tipo da nossa classe? E será que é possível converter a nossa classe para um tipo qualquer? É isso que nós vamos ver a partir de agora. A gente tem visto aqui no curso, pessoal, que no C++ uma classe define um novo tipo. A classe funciona como se fosse um tipo primitivo da linguagem. Então, eu tenho aqui a minha classe tempo definida com horas e minutos para os seus atributos e os operadores aqui de soma, de inserção, de extração com meus métodos. Isso me permite fazer isso daqui. Eu tenho aqui uma variável T1 do tipo tempo, uma variável T2 do tipo tempo e eu posso somar com o operador de soma T1 mais T2. E eu posso também mandar esse resultado, que é um objeto da classe tempo, para Cout. Então, vejam que a sobrecarga de operadores e as funções amigas me permitem dar esse comportamento para a minha classe. Fazer ela parecer um tipo primitivo. Só que tem alguma coisa que a gente está esquecendo aqui. Porque os tipos primitivos, eles podem ser convertidos para outros tipos. Existem regras para fazer essas conversões de forma automática. Por exemplo, eu tenho aqui uma variável CONT do tipo LONG e eu estou atribuindo para ela o número 8. Só que 8 é uma constante inteira. Então, por padrão, constantes inteiras têm o tipo INT. Então, aqui vai ter uma conversão de INT para LONG. Aqui embaixo eu tenho 11, que também é um tipo inteiro. Um INT sendo convertido para float. Aqui eu tenho 3,5, que é double por padrão. Ele vai ser convertido para INT. E aqui eu tenho uma situação que eu não posso fazer essa conversão de forma automática. Aqui não é possível converter o número 10, que é o tipo INT, para o endereço de um INT. Então, esse é um ponto que a linguagem não permite fazer essa conversão. Embora a gente saiba que um endereço no fundo, no fundo, ele é um número inteiro. Não dá para fazer essa conversão de forma automática. Mas aí eu posso fazer essa conversão de forma manual, usando um typecast. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou converter o 10 para um endereço de um inteiro. E aqui funciona. Então, veja que eu tenho tantas conversões automáticas, quanto conversões manuais para os tipos primitivos. Mas então, se uma classe quer ser realmente um tipo primitivo, ela tem que permitir conversões. Mas quando é que essas conversões fazem sentido para classes? Isso acontece em duas situações. Quando duas classes são bastante relacionadas, imaginem aqui que eu tenha uma classe tempo e uma classe horário. Onde esse tempo é aquele tempo transcorrido. Por exemplo, se transcorreu agora 30 minutos, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 100 horas. Então, é um tempo que se passou. E esse horário é um horário do dia. Então, é aquele horário. Agora são 10 horas e 15 minutos. Agora são 13 horas e 50 minutos. Então, é um horário de relógio. E o que acontece se eu fizer isso daqui? Eu defini um horário de início, 18 horas e 30 minutos. Um horário de fim, 21 horas. E eu subtraí fim menos o início. Então, eu estou obtendo aqui um tempo transcorrido. Então, faz sentido eu ter uma conversão entre esse resultado aqui, que é um resultado que é do tipo horário, para essa variável aqui que é do tipo tempo. Essa é uma situação onde a conversão faz sentido. Uma outra situação é quando eu tenho uma classe que é relacionada a um tipo primitivo. Isso acontece com a nossa classe tempo. Ela possui uma relação forte com o tipo inteiro e com o tipo ponto flutuante. Imagine só essa situação aqui. Se eu colocar 2, que é um int, dentro de um tempo, ida, isso faz sentido? Faz, porque eu posso considerar que isso aqui são 2 horas. Se eu fizer isso aqui, 1.5, colocar em volta, faz sentido? Faz, porque o que seria 1.5? Seria 1 hora e meia, ou seja, seria 1 hora e 30 minutos. E eu posso fazer isso aqui também, o contrário. Se eu somar aqui ida mais volta, que são 2 tempos, Ok, então seriam aqui 1 hora e meia, mais 2 horas, daria 3 horas e meia. Então, faz sentido eu converter isso aqui para 3,5, né? Guardar aqui em total nesse float, seja como sendo 3,5. Então, essas são conversões que fazem sentido. E a gente pode suportar elas para as nossas classes. Mas como eu posso fazer essas conversões? As conversões, pessoal, elas são feitas com construtores, mas não com qualquer construtor, construtores que recebem apenas um argumento. Então, observem aqui, nessa classe aqui, tempo que eu defini aqui, eu tenho esse construtor. Eu tenho um construtor padrão, tenho um construtor que recebe só um argumento aqui, do tipo inteiro, seria meia hora, e tenho um construtor que recebe horas e minutos. Então, vejam aqui, como eu tenho esse construtor aqui, ele já é suficiente para eu converter tipo inteiros em tempo. Porque o que é que um construtor faz? Ele constrói um objeto daquela classe usando esses argumentos. Então, eu estou usando aqui um argumento inteiro para construir um tempo. É como se eu estivesse dizendo o seguinte. Olha, para você criar um tempo, você precisa de um inteiro. Ou seja, se você tiver um inteiro, você consegue converter ele para tempo. É a mesma coisa. Então, observem aqui se é o suficiente para eu fazer isso aqui. Eu tenho aqui uma variável t do tipo tempo. E se eu fizer t recebe 3, o compilador vai olhar e vai dizer, opa, 3 é inteiro. E ele está colocando em um objeto da classe tempo. Eu tenho que converter, então. É possível converter? E ele vai olhar que sim. Por quê? Porque existe aqui um construtor que recebe justamente um inteiro. Então, ele vai chamar esse construtor usando esse inteiro, transformar isso em um objeto da classe tempo, e depois atribuir esse objeto para a variável t. Isso vai funcionar. Vai haver aí uma conversão. A conversão, pessoal, ela pode ser tanto implícita quanto explícita. O construtor vai ser chamado em ambos os casos. Mas eu posso explicitamente fazer isso aqui. Eu quero converter 3 em tempo. Aí você vai dizer, poxa, peraí, professor, mas você não está convertendo 3 em tempo. Você está chamando o construtor da classe tempo com o valor 3. O que acontece, pessoal, é que não existe diferença entre essas duas coisas. Veja que a notação de conversão de tipo, ela é a mesma notação de chamada do construtor. Essa é a notação que a gente usa no C++ para fazer conversão de tipo. A gente pode usar também essa notação aqui de baixo, que é a notação que é mais usada lá na linguagem C. Eu estou fazendo aqui um typecast, convertendo 3 em tempo. Mas em C++, isso aqui de cima também é um typecast. São duas notações válidas para o C++. E vejam que as duas vão fazer exatamente a mesma coisa. Aqui eu estou convertendo 3 para tempo. É possível fazer isso? Sim, usando o construtor. E aqui embaixo eu estou fazendo uma conversão implícita. Porque aqui eu não estou chamando nada de tempo. Não tem tempo e lugar nenhum. Mas o compilador consegue ver que a atribuição é de um número inteiro para um objeto da classe tempo. E ele vai verificar se é possível fazer essa conversão. E ele vai ver que tem lá um construtor que me permite fazer essa conversão. Então ele vai usar esse construtor. Mas caso vocês não estejam acreditando que esse construtor está sendo realmente chamado para fazer aquela conversão, a gente pode testar isso na prática com um programinha simples. Eu alterei todos os meus construtores para introduzir aqui a exibição de uma mensagem. Quando eu chamo o construtor padrão, ele coloca horas e minuto igual a zero e ele faz um Cout de construtor padrão. Quando eu chamo o construtor que recebe só um inteiro, ele coloca aqui esse inteiro em horas, coloca em minutos para zero e chama construtor hora. Dá um Cout. E aqui no construtor que faz a construção com dois valores, ele coloca os dois valores em horas e minutos e ele chama aqui um Cout de construtor hora-minuto. Então vejam que agora nesse programinha aqui, quando eu construir esse objeto T1, o que vai acontecer? Ele vai chamar o construtor hora-minuto. Está aqui embaixo, essa é a saída. Ele chamou hora-minuto. Quando eu for fazer a construção de T2, ele vai chamar aqui o construtor que recebe só hora. E aqui na saída está mostrando que ele chamou esse construtor. Quando eu fizer essa chamada aqui, essa declaração de T3, vejam que aqui, pessoal, vai ser chamado o construtor padrão, já que eu não estou inicializando. Então aqui eu estou provando que ele está chamando o construtor padrão. Mas vejam que tem mais uma mensagem aqui na minha saída. Que mensagem é essa? É justamente o construtor que ele está chamando para fazer essa conversão aqui. 3 sendo colocada em T3. Então ele vai chamar o construtor hora para converter esse inteiro em tempo. Lá no início eu falei que as conversões funcionam com construtores que recebem apenas um argumento. Mas isso mudou a partir do C++11, quando ele introduziu a inicialização por chaves. Agora é possível fazer conversões com múltiplos argumentos. Vejam só aqui no exemplo. Eu tenho aqui o construtor que recebe zero argumento, que recebe um e que recebe dois argumentos. E aqui eu tenho algumas atribuições. 3 sendo atribuído para o objeto T3. A gente já viu que isso daqui vai ter uma conversão usando esse construtor aqui com um inteiro. Mas aqui embaixo tem algo estranho. Eu estou tentando inicializar alguma coisa com dois valores inteiros. E isso está errado, né? Porque isso aqui é uma atribuição. Inicialização não é feita em atribuição. Inicialização era para ser feita lá em cima, na criação das variáveis. Então o compilador vai perceber isso e ele vai ver se é possível nesse local aqui construir um objeto da classe tempo usando dois inteiros. E ele vai ver que é, porque existe um construtor para isso. Então ele vai construir aqui um novo objeto temporário da classe tempo, atribuir ele para T2. E depois da atribuição esse objeto não é mais necessário, ele vai ser descartado. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. É possível construir um objeto usando só um argumento? É sim, então ele vai usar o construtor, construir um objeto da classe tempo aqui, atribuir para T1 e depois descartar esse objeto temporário. E é possível usar aqui nada para construir um objeto da classe tempo? É sim, porque existe um construtor padrão. Então ele vai construir um objeto da classe tempo temporário aqui, vai colocar em T0 e depois vai descartar ele. Então vejam que essa inicialização aqui com dois valores, elas funcionam como se fosse uma conversão de dois números inteiros para um objeto da classe tempo. Outra coisa que a gente pode fazer é usar construtores com argumentos padrão. Eles podem ser usados e a conversão vai acontecer para todas as combinações válidas de argumentos desse construtor. Por exemplo, em vez de eu ter aqui esses três construtores, eu poderia ter um construtor assim, que recebe um argumento padrão para o segundo parâmetro. Isso vai permitir que eu chame esse construtor só com um valor inteiro ou com dois valores inteiros. Então isso vai permitir conversões para dois valores ou só para um valor. E eu posso também ter esse construtor aqui, onde os dois parâmetros têm argumentos padrão. Isso vai permitir o quê? Que eu use esse construtor para fazer conversões de um valor, de dois ou até de nenhum. Porque aí os dois valores vão assumir o valor zero, vão assumir os seus argumentos padrão. Bom, essas conversões automáticas, pessoal, elas parecem ser bem legais, afinal elas pegam a nossa classe e fazem elas parecer realmente um tipo primitivo. Mas nem sempre essas conversões são desejadas, porque elas podem levar a conversões inesperadas. E é aí que entra a possibilidade da gente desligar essas conversões implícitas. Se eu acrescentar a palavra-chave explicit antes do meu construtor, eu estou dizendo que eu não quero usar esse construtor para fazer conversões implícitas. Então, nesse exemplo aqui ao lado, a conversão de três para a classe tempo é possível? É, porque é uma conversão explícita. Essa outra conversão aqui, usando tipo um typecast, é uma conversão possível também. Mas essa daqui não vai ser mais possível. O computador vai dizer que não é possível converter três para ter três, porque isso aqui é uma conversão implícita. Mas onde são feitas essas conversões implícitas para eu saber se eu quero ou não usá-las? Bom, elas são feitas em quatro situações. As duas primeiras são essas aqui. Inicialização de objetos e atribuição para objetos. Então, veja que na inicialização, se eu usar o igual aqui, pessoal, o que vai acontecer é uma conversão implícita dos valores que estão aqui na direita para inicializar as variáveis. Aqui embaixo, eu estou fazendo atribuições. Então, como a gente já viu, na atribuição é feita uma conversão implícita também para as minhas variáveis. A diferença entre esses dois casos é que aqui embaixo, eu vou criar objetos temporários e depois realizar uma cópia do objeto temporário para a variável. E aqui em cima, não. Aqui em cima, os objetos já são criados com os valores que são dados aqui na inicialização. Mas nos dois casos, eu vou estar fazendo conversões implícitas. Os outros casos são esses aqui. Na chamada de função e no retorno de função. Na chamada, se eu tiver aqui, exibir de três. Se eu passo três, mas aqui em cima, meu protótipo está dizendo que a função exibir espera receber um objeto da classe tempo. Então, é feita uma conversão de três para o objeto tempo. Aqui embaixo, eu estou fazendo o que? Soma horas. Soma horas. Eu estou pegando dois objetos da classe tempo e estou acessando assim. A ponto horas mais B ponto horas. Então, veja que esse campo, esse atributo horas aqui é um inteiro. Então, eu estou somando dois inteiros. Se eu somo dois inteiros, o resultado é um inteiro. Então, eu estou retornando um valor inteiro. Então, esse valor inteiro vai ser convertido para a classe tempo porque o tipo de retorno é tempo. Então, veja que nesses dois casos, eu vou estar criando objetos temporários. Aqui, ele vai criar um objeto temporário da classe tempo e vai retornar. Aqui, ele vai criar um objeto temporário da classe tempo e vai copiar ele para T. Em ambos os casos, eu estou criando objetos temporários. Mas existe um quinto caso onde acontecem conversões implícitas, pessoal. Em qualquer uma das situações anteriores, se um tipo puder ser convertido sem ambiguidade para o tipo do parâmetro do construtor, eu vou ter uma conversão implícita acontecendo. Então, vejam só. Esse daqui é o caso mais delicado. Por quê? Olha só isso aqui. Tempo T1 recebe 1.5F. Espera aí. Isso aqui é um float. Eu não tenho nenhum construtor que receba um float para a classe tempo. Mas, um float pode ser convertido automaticamente para um inteiro. E eu tenho um construtor que recebe um inteiro. Então, vejam. Se um tipo puder ser convertido sem ambiguidade para o tipo do parâmetro do construtor. Então, o parâmetro do construtor, que nesse caso, é inteiro. E eu tenho um tipo float que pode ser convertido sem ambiguidade para um inteiro. Então, vai funcionar. Esse aqui vai ter uma conversão, que é uma conversão bem inesperada. Então, por isso que as conversões implícitas, às vezes, são perigosas. Esse é um tipo de conversão que, realmente, poucas pessoas vão esperar que ela aconteça. Vai acontecer aqui também, nessa atribuição. Tempo T2, T2 igual a 2L. Espera aí. 2L? Então, eu estou transformando essa constante aqui em um long. Então, existe uma conversão automática de long para int? Existe. Então, ele vai converter long para int e depois usar o construtor de int para fazer uma conversão implícita. Aqui, eu estou chamando essa função exibir com 3.1. Mesma situação anterior. 3.1 é um double. Eu posso converter um double para inteiro? Posso. Eu vou perder a parte fracionária. Mas eu posso. Então, é uma conversão que vai acontecer e ele vai chamar um construtor para usar o 3 como sendo o argumento. Ele vai construir um objeto da classe tempo e passar para cá. Aqui, também vai acontecer isso aí. Eu tenho aqui uma soma. Resultado é igual a A.horas mais B.horas. Só que eu coloquei esse resultado em um valor short. E eu estou retornando o resultado. Eu posso construir um objeto da classe tempo com um short? Não. Eu construo com um int. Mas eu posso converter de short para int. Essa é uma conversão automática que acontece. Então, ele vai converter de short para int e vai construir um objeto da classe tempo. Então, todas essas conversões aqui são conversões provavelmente inesperadas e talvez indesejáveis. Então, é por isso que existe a possibilidade de você eliminar essas conversões implícitas. Até agora, pessoal, eu mostrei para vocês como converter valores inteiros em objetos da classe tempo. Mas será que é possível fazer o contrário? Pegar um objeto da classe tempo e converter ele de volta para um inteiro? Será que isso faz sentido? Então, vamos ver aqui esses exemplos. Olha só. Eu tenho aqui tempo de ida é 2 horas e 10 minutos. Tempo de volta é 2 horas e 30 minutos. Será que faria sentido eu fazer isso aqui? Int.horas recebe ida. Então, aqui, ida é um tempo. Então, eu teria que converter ele para um inteiro. Eu acho que faria sentido, né? Porque eu poderia fazer o quê? 2 horas e 10 minutos poderia virar o valor 2. Ou seja, representando 2 horas. Então, eu poderia atribuir aqui para a minha variável inteira. E aqui embaixo? Double valor recebe volta. A volta é 2 horas e 30 minutos. Eu acho que faria sentido converter 2 horas e 30 minutos para 2.5 horas. É um valor Double, né? Então, são duas situações em que eu acho que faz sentido a gente converter tempo para inteiro e tempo para Double. E é possível, pessoal, fazer isso através de uma função de conversão. Como eu crio uma função de conversão? Então, veja só. As funções de conversão, pessoal, elas agem como um Typecast. Se eu criar uma função de conversão de tempo para Double, isso vai permitir ter um programa assim como esse daqui, ó. Vamos analisar esse programa. Eu tenho aqui, ó, tempo trecho 1, tempo trecho 2, tempo viagem. E aqui eu estou somando trecho 1 mais trecho 2 e colocando em viagem. Beleza? Se eu tiver definido operador de soma para tempo, isso vai funcionar. Mas aqui, ó, eu tenho conversões. Conversões tanto explícitas como implícitas. Aqui eu estou fazendo Double parcial, recebe Double de trecho 1. Então, isso aqui é um Typecast, né? Eu estou convertendo trecho 1, que é do tipo tempo, para Double. Se eu tiver definido uma função de conversão de tempo para Double, isso aqui funciona. Agora, aqui embaixo, ó, Total recebe Double de viagem. Mesma coisa, né? Eu estou usando só a sintaxe do C para fazer o Typecast. Então, independente da sintaxe, aqui eu estou fazendo uma conversão explícita. E aqui embaixo, aqui eu estou fazendo uma implícita, porque eu tenho Double maior recebe trecho 2. Em nenhum lugar está dizendo aqui que eu quero converter trecho 2 para Double. Mas como eu estou atribuindo para Double, considera-se, então, que isso aqui vai ser feito uma conversão implícita. Bom, esses casos todos, pessoal, eles podem ser realizados através de uma função de conversão. Mas como criar funções de conversão? Elas podem ser criadas usando o seguinte padrão, pessoal. A palavra-chave é Operator, nome de um tipo, parênteses, ponto e vírgula. Por exemplo, Operator, Double, parênteses, ponto e vírgula. Operator, Int, parênteses, ponto e vírgula. E elas têm que obedecer a essas regras aqui. A primeira delas diz o seguinte, que ela deve ser um método de uma classe. Então, observem que quando eu disse Operator, Double, eu estou dizendo, eu vou converter alguma coisa para Double. Mas que coisa? O quê? Como essas funções têm que estar dentro de uma classe, é a classe que vai definir o tipo de origem. Então, a classe define o tipo de origem e o nome da função, Double ou Int, define o tipo de destino dessa conversão. E tem outras regras aqui que eu tenho que obedecer também. Não deve ter tipo de retorno. Então, veja que eu não preciso ter tipo de retorno, porque essas funções vão gerar um Double e um Int. Não preciso ter um tipo de retorno explícito para dizer o que elas vão fazer. E elas também não devem ter parâmetros, porque eu não preciso passar nada para elas para poder fazer essas conversões. Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu tenho a minha classe Tempo atualizada. O que eu fiz? Eu acrescentei aqui o protótipo para duas funções de conversões. Elas vão converter, então, Tempo para Double e Tempo para Int. E aqui está a implementação. Lá no meu arquivo .cpp, eu dei o Include Tempo .h e coloquei aqui a implementação das minhas funções de conversão. Veja o que eu estou dizendo, que elas são membros da classe Tempo. Não tem tipo de retorno, não tem aqui nenhum parâmetro. O que elas fazem? Elas retornam, nesse caso aqui, tem que ser um tipo Double. Então, veja que mesmo que elas não tenham um tipo de retorno, eu tenho que retornar um Double aqui. E aqui embaixo eu tenho que retornar um Int. Então, aqui eu estou fazendo o que? Horas. Eu estou convertendo para Double fazendo como? O que é um tempo? Horas e minutos. Então, eu estou pegando a quantidade de horas, somando com a quantidade de minutos, dividido por 60. Então, se eu tiver 60 minutos, dividido por 60, vai dar 1. Se eu tiver aqui 30 minutos, 30 minutos dividido por 60, vai dar meio. Então, veja que eu estou convertendo aqui, proporcionalmente, para a quantidade de horas que eu tenho. Então, eu estou retornando aqui um valor Double. E aqui, a conversão para inteiro, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente descartando a parte fracionária desse número. Eu estou descartando os minutos e estou retornando apenas horas. Então, eu estou retornando a quantidade de horas, que é um atributo inteiro. Então, está tudo certo. Aqui eu tenho que retornar o inteiro. Vamos usar essa nossa classe tempo em uma aplicação? Aqui eu estou construindo a função principal, onde logo de cara eu fiz variável t do tipo tempo. E eu estou fazendo aqui uma conversão implícita, porque eu estou pegando esse t e colocando em uma variável do tipo Double. Então, aqui eu vou usar aquela função de conversão de tempo para Double, para obter esse valor de horas. E o valor de horas eu estou exibindo ele aqui. Então, ele vai dizer que converte para Double vai dar 4.2 horas. Então, o que era 4 horas e 12 minutos, virou 4.2. Aqui embaixo, eu estou fazendo uma conversão explícita de t para int. Então, ele vai chamar aquela função de conversão de tempo para inteiro e vai mostrar aqui o valor inteiro. Agora, o mais interessante é esse último caso aqui, pessoal, porque eu não estou fazendo nenhuma conversão explícita. E será que eu posso fazer alguma conversão implícita? Aí é que está. Esse Cout está usando esse operator aqui. E se eu tiver implementado esse operator para tratar objetos da classe tempo, a função operator vai ser chamada e vai exibir aqui 4 horas e 12 minutos. Foi assim que a gente fez nas aulas passadas. Mas, vejam só, vamos assumir que eu não implementei essa função operator. Se eu não tiver implementado ela, eu faço o que com esse t? Será que eu posso converter ele para inteiro e exibir? Eu posso. Eu posso converter ele para Double e exibir? Eu posso. E é justamente aí que está o problema. O compilador vai acusar aqui um erro, pessoal, porque ele vai dizer que essa conversão é ambígua. Porque o Cout aceita tanto Double quanto Inteiro. E eu tenho as duas funções de conversão. Então, ele não vai saber qual delas ele vai usar, porque as duas são válidas. Então, o que eu poderia fazer aqui? Veja que se eu não tivesse uma delas, essa conversão funcionaria. Essa exibição funcionaria. Se, por exemplo, eu não tivesse a conversão para inteiro, eu tivesse só para Double. Ele ia converter esse t para Double e ia exibir o Double no Cout. E uma coisa interessante, pessoal, é que olha só o que ia acontecer aqui em cima, nessa conversão explícita, se eu tivesse só a conversão para Double. Será que isso aqui ia funcionar? Aí é que está. Ia funcionar. Só que como? Esse t, pessoal, ele ia ser convertido para Double. E o Double, ele pode ser convertido automaticamente para inteiro. Então, depois o Double seria convertido para Int. e o Int seria mandado para o Cout. Então, está aí mais uma situação onde iria acontecer uma conversão inesperada. Então, vejam que as conversões implícitas, elas podem ser problemáticas. Elas podem acontecer quando você não espera. E aqui tem mais um exemplo. Eu criei aqui uma variável tempo chamada i. Ok, esse nome é bem ruim, né? Para um tipo tempo chamar de i, mas é possível, né? Então, beleza. Aí lá depois eu vim aqui e criei uma variável j igual a zero e eu criei um vetorzinho comum de inteiros, vete, com 10 elementos. Aí lá mais adiante eu fiz Cout de vete na posição i. Então, provavelmente eu queria fazer vete da posição j, mas eu confundi e botei o i. Sendo que esse i é do tipo tempo. Então, vejam que como existe uma conversão que eu defini de tempo para inteiro, aqui ele vai converter implicitamente esse tempo para inteiro e vai usar como índice do meu vetor. Eu provavelmente não queria fazer isso. Mas, então, essas conversões implícitas, pessoal, percebam que elas são perigosas. É mais seguro a gente usar apenas conversões explícitas. E assim como eu fiz lá com os construtores, é possível desligar essas conversões implícitas das funções de conversão. Então, aqui eu estou fazendo isso. Na minha classe tempo, meu operator double, eu coloquei a palavra explicit. Também coloquei aqui no operator int. Então, agora eu estou proibindo as conversões implícitas. Então, quando eu fizer isso aqui, int a recebe int de t. Beleza. T é tempo. Eu estou pedindo explicitamente para converter para inteiro. Ele vai usar aqui a minha função de conversão para int. Aqui também. Aqui eu tenho int b e eu estou pedindo explicitamente um typecast para inteiro. Então, ele vai converter. Mas, aqui ele já não vai mais converter. Isso daqui vai dar erro, porque eu estou tentando converter implicitamente um tempo para inteiro. Certo? Então, desligar as conversões implícitas limita um pouco o que você pode fazer. Mas, é mais seguro. Evita surpresas no seu código. Em resumo, pessoal, as conversões de tipos para classes acontecem no construtor e com as funções de conversão. No construtor, ele converte o tipo usado no parâmetro dele para o tipo da classe. Então, aqui ele converte, por exemplo, int para a classe tempo. A função de conversão, ela converte um objeto daquela classe, por exemplo, a classe tempo, em outro tipo, por exemplo, no tipo inteiro. Conversões implícitas podem ser inibidas com o uso da palavra-chave explicit. É uma boa ideia se você quiser evitar conversões inesperadas. Existem muitas situações interessantes nessas conversões que nós vamos explorar na nossa aula de laboratório. Se vocês estão curtindo o curso, não esqueçam que vocês podem apoiar se tornando um membro do canal ou através de uma das outras formas que estão aí na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.